Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, que hoje é tapa 4. E hoje, fazer aquele apanhado final de semestre, né? Recordar tudo que foi discutido, os pontos mais fortes, aqueles que têm uma grande possibilidade de cair na nossa avaliação. E, professor, é pré-requisito para a série seguinte. Com certeza eu vou precisar do conteúdo para a EJA, etapa 5, professor. Precisa? Precisa sim. O que a gente vem discutindo nos últimos meses? Dentro do quesito geometria, professor, dentro de geometria, falamos de polígonos, falamos, professor, de triângulos, professor, falamos de medidas e suas transformações. E a gente engatou logo em seguida, professor, o estudo dos perímetros e da área das principais figuras planas. O que foi o combinado? O que foi o combinado? Você ia tirar um horáriozinho de estudo para fazer o quê, professor? Para estar aprendendo as fórmulas para o cálculo da área de cada uma das figuras planas. Lembrou? Mas e o que é perímetro mesmo? Vocês recordam? Perímetro está ligado à medida de comprimento, professor. Já posso dizer que eu preciso saber fazer conversão de unidade. Quadro, professor, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrou? Lembra da regrinha dos pulinhos? Se não lembra, não tem problema. A gente vai recordar com você. Grande Gabriel chegando aqui, a galerinha pelo YouTube. Boa noite, Grande Gabriel. Estou vendo muita gente conectada aqui. Misael, Regina, quem mais? Quem mais? Tem a Regina conectada, pelo menos a parte que eu estou vendo. Professora Camila, Misael, Grande Gabriel, que acabou de chegar. Sejam todos bem-vindos. Meu, boa noite para você que está acompanhando a gente também da escola, pelo IPTV. Estou com os dois chats abertos, tá bom? Então, você pode participar aula ao vivo. Na hora que não entender, vai lá, digita. Professor, não entendi por que que deu aquele valor. Professor, de onde veio aquele valor? Que normalmente é desse jeitinho. Grande do Inocêncio, meu, boa noite. Seja bem-vindo. Já conectado pelo IPTV. Também estou acompanhando vocês por aqui, tá bom? Vamos lá? O que está aí na tela, professor? Conteio de revisão. Perímetro de figuras planas. Vamos começar com a definição. Lógico, professor. Óbvio. O que é perímetro, professor? Será que eu tenho perímetro no meu cotidiano? Será que eu consigo achar algo relacionado a perímetro no meu dia a dia? Professor, já apareceu? E você está andando no meio da rua. Tem alguém fazendo, professor? A construção de um muro? Já, professor. Já viu fazendo cerca? Já, professor. Com arame farpado, professor. Com arame farpado. Eu fico imaginando quantas bolas de arame são necessárias, às vezes, para cercar um terreno desse. Porque tem cerca de três pernas, de quatro pernas, de cinco pernas. E o gasto, professor? Será que se eu entendo de perímetro, eu sei dizer, eu sei estimar quanto que eu gasto para cercar um terreno? Sabemos, sim. Então, vamos começar a nossa revisão? Está aí na telinha, conteúdo perímetros de figuras planas. Iniciando nossa revisão, professor. O que que vem a ser perímetro, professor? O que que vem a ser perímetro? É, Gabriel, a gente fala muito. Arrudeia, né, menino? Arrudeia o terreno. A distância que tu caminhar, arrudeando o terreno, é o perímetro. Lê comigo ali. Perímetro de um polígono. Na figura ao lado, temos a representação de uma mesa de ping-pong com as indicações das dimensões oficiais. Professor, estou vendo ali. A mesa tem 274 centímetros de comprimento. Cadê a caneta? Achei. Tem 274 centímetros de comprimento por 152 de largura. O que que ele pergunta pra mim? Qual é a medida do comprimento da linha branca que contorna toda a mesa? Professor, linha branca que contorna, essa que está aqui bem no cantinho, ó. Essa aqui que eu estou dando destaque, é a linha branca que contorna toda a mesa. E ele perguntou pra gente qual que seria, professor, o comprimento total de toda essa linha branca que contorna essa mesa, professor. O que que a gente vai fazer? A gente vai só somar as dimensões? É isso? Fez rápido, Gabriel. Tem certeza que fez a soma certa? Perímetro é tranquilo. Eu só tenho que ter cuidado com as minhas somas. É, que às vezes a gente vai na pressa, vai na pressa e acaba errando. Só que tem outro cuidado também, Gabriel, que a gente tem que ter. Eu acho que você lembra. Eu acho que todos que acompanharam as aulas lembram. É verificar se as medidas que nós iremos somar, elas se encontram na mesma unidade. E, professor, tem que estar na mesma unidade? Se não tiver, tem que transformar, professor. Então, se eu quero somar todos os lados, professor, eu já sei que essa medida aqui, professor, é 274. Então, desse lado aqui, professor, eu também tenho que essa medida é 274 centímetros. Se aqui é 152, professor, aqui também é 152 centímetros. Está tudo em centímetro, professor? Está tudo em centímetro. Eu tenho 274 mais 274 mais 152 mais 152. Faz a soma. Professor, deu certinho, fez direitinho. Parabéns, Gabriel. Prof, então, perímetro é muito fácil. Perímetro se resume a nós calcularmos a distância percorrida para dar uma volta completa na figura. Para dar uma volta completa no meu terreno, professor. É mais ou menos isso? Professor, qual que é o perímetro do quarteirão aqui do meu bairro? Aí só você caminhando para ter certeza lá. E, professor, mas aí não dá não, professor, para a gente saber qual que seria o perímetro. Vou com uma régua? Não, aí não, gente. Pega o carro lá, bota o carro para marcar lá. Acho que é o odômetro, acho que é o odômetro que mede lá a distância do veículo. Professor, eu acho que todo mundo que está na aula entendeu. Se não, é só ir no chat e colocar para a gente. Portanto, podemos concluir que o perímetro desta mesa de pingue-pongue, professor, vale exatamente 852 centímetros. Olha o cuidado que eu quero de vocês, tá bom? Então, não confundam perímetro com área. Não confundam perímetro com área. Então, se eu falo de um polígono, polígono, professor, perímetro, é só somar todos os lados? É só somar todos os lados. Agora, às vezes, se faz necessário nós calcularmos o perímetro de uma circunferência. O perímetro de uma circunferência, professor, pelo fato desta não ser polígono, ela não tem lado, professor. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? O que é, professor? O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, gente, é sempre a distância que eu percorro para dar uma volta completa. Posso fazer uma associação com a roda do carro, posso fazer uma associação com a roda da bicicleta, tipo, Professor, qual é a distância que eu percorro quando a roda da minha bicicleta dá uma volta completa? Professor, quando ela dá uma volta completa, a distância que essa roda percorre, professor, é o comprimento da circunferência. E esse comprimento da circunferência, professor, para a circunferência, é o seu respectivo perímetro. Então, se a pessoa perguntar, eu quero o perímetro dessa circunferência, ele está pedindo para você calcular o comprimento. Para você calcular o comprimento, preste atenção que é diferente, perímetro é diferente de área. Roda gigante, é, Gabriel, a gente calcular o tamanho da roda gigante, o comprimento todo dela, né, professor? Se você der uma volta, se entrou na roda gigante, tenho certeza que você já andou de roda gigante. Quando você dá uma volta completa na roda gigante, que distância você percorreu? Professor, é o comprimento da circunferência. Para tal, professor, nós necessitamos conhecer essa distância aqui, professor, que vai do centro. Que vai do centro. Oxe, eu estou tirando sem querer. Pronto. Vai do centro até qualquer extremidade da minha circunferência. Essa distância é chamada de raio, professor. Essa distância, ela é chamada de raio. E o comprimento da circunferência, professor, ele é calculado a partir de uma relação diferente, professor, diferente do polígono. Se eu tenho polígono, para nós acharmos o perímetro, é só somar todos os lados, é só arrudear. Agora, se eu estou com circunferência, o perímetro dela é obtido com a aplicação desta fórmula. O comprimento de uma circunferência é só pegar 2 vezes π, vezes o raio da tua circunferência. Deixa eu botar aqui com a letrinha minúscula para ficar igual a fórmula lá. Aqui é raio, 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 professor. Prof, então, se eu aprender a relação, eu calculo o perímetro de uma circunferência? Isso, não é tranquilo? Printou? Anotou? Deixa eu te perguntar, então, professor. Naquela fórmula, aquele 2 que está ali, já é da fórmula, não é? Aí tem 2, aí tem aquele símbolozinho que eu acho que você sabe qual é o nome dele, ali é o π. Não é, professor? O π é um símbolo grego, professor, que representa a aproximação de um número irracional, professor. Você lembra qual que é a aproximação do π? Normalmente, considera-se o π como a aproximação de 3,14, professor. Prof, eu posso arredondar, professor, para facilitar um pouquinho a minha vida? Não, arredonda não. Se for de substituir, devo fazê-lo com 3,14. E Gabriel não andou de rodas gigantes? Como assim, cara? Tem medo, é? Da altura lá? Ou é porque não teve a oportunidade? Eu fico é tonto naquele negócio, não gosto muito, não. Professor, me dá um exemplo de perímetro de circunferência, ou melhor, me dá um exemplo que ele pede para a gente calcular o comprimento de uma circunferência. Lá vai, professor. Lê comigo. Lê comigo, professor, ele quer que eu calcule ali o comprimento de uma circunferência que tem raio 10 centímetros. Professor, basta apenas que eu saiba a fórmula, não é não, Clécia? Boa noite, Clécia. Seja bem-vinda. Fique à vontade para estar participando do nosso chat. Professor, a fórmula é aquela lá? O comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Então, eu vou botar 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que ele já me informou que é 10, ou seja, a conta. Só tem cuidado para não errar a conta. Então, o professor vai ficar 2 vezes 3,14, que é a aproximação, vezes o raio, que é 10. Faz a conta comigo. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 10, professor, dá exatamente 62,8 centímetros. Vocês entenderam como que nós fizemos para calcular o comprimento de uma circunferência? Ah, professor, então, se eu precisar calcular o perímetro de uma circunferência, eu irei me utilizar desta relação que vocês estão visualizando. 2 vezes o valor do π vezes o raio. Foi tranquilo? Foi, não foi? Professor, só tenho que aprender a fórmula? Lógico, e saber operacionalizar. Operação não faltou, professor, quando nós iniciamos o ano letivo. A gente recordou vários e vários processos, vários e vários algoritmos para somar. A gente, quem estava nas aulas, viu que nós aprendemos a somar de quatro formas diferentes, no mínimo. E, professor, não é só um jeito para somar. Não. Ficou curioso? Você que não acompanhou as aulas, quando você tiver um tempinho, dá espiada lá na plataforma do Canal Educação e tenta visualizar todas as nossas aulas que aconteceram do começo do ano para cá. Você que está se conectando agora. Você vai ver que tem muita coisa interessante para você estar conhecendo. Perímetro, professor, é a soma de todos os lados. Isto se for polígono. E, se eu pedir perímetro de uma circunferência, professor, é a fórmula. 2 vezes π vezes o raio. Professor, então, resumidamente, perímetro, professor, de uma figura plana qualquer é o comprimento da linha que limita tal figura. Resumindo, perímetro, professor, é o contorno da figura que você está analisando. Prof, eu acho que eu entendi. Se eu entendi, como é que eu fixo o conteúdo? Treinando, 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 professor. Vamos fazer a primeira atividade? Sabendo que um circuito de Fórmula 1 tem a forma de uma circunferência, professor, com 5 quilômetros de diâmetro, calcule a distância percorrida por um piloto que fez 30 voltas neste circuito, professor. Eita, ele deve ter andado um bocado, não, professor? Vamos imaginar a seguinte situação. Lembrando que eu não preciso ser experto em desenho, eu preciso desenhar, professor, caso eu queira, mas não tem necessidade. Está aqui a pista, professor. Está aqui a pista circular desse circuito de Fórmula 1. Para a gente calcular, professor, a distância que esse piloto percorre para dar uma volta completa nessa pista, eu preciso saber quanto que vale, professor, o raio. Ele nos forneceu esta informação, professor? Não, professor, deixa eu ler. Cadê raio? Não li. Não localizei. Ele deu aqui para mim, não foi raio, não, professor. Ele deu para mim, foi o diâmetro. Vocês lembram o que é diâmetro? Vocês podem estar participando, gente. Vocês estão quietinhos aí, estão acanhados, Zé? Pode participar. Hoje eu estou vendo muita gente conectada aqui, só está faltando a participação. Para considerar o pi, vou já comentar, Gabriel. Vamos fazer com e sem o pi. Vamos fazer das duas formas, está bom? Para a gente estar entendendo. Professor, o diâmetro, professor, é o dobro do raio, ou seja... Vou só botar aqui a canetinha da mesma cor. Professor, toda essa distância aqui, ó... Toda essa distância aqui, professor, é o nosso diâmetro. O diâmetro é a soma de dois raios, professor. Aqui é raio, aqui é raio, professor. Ah, então, se ele diz que o diâmetro é cinco quilômetros, nós já podemos dizer, professor, que cada um desses raios vale exatamente quanto? Professor, o raio, aqui é 2,5 quilômetros e aqui é 2,5 quilômetros. Professor, para essa pista, o raio vale exatamente 2,5. Professor, como é que eu faço para achar a distância percorrida em uma volta completa, uma volta? Eu preciso da fórmula. Acabei de apresentar, vocês anotaram? Vocês já tinham aprendido? O comprimento de uma circunferência é 2 vezes o pi vezes o raio. Então, professor, eu já tenho raio, professor. O raio é 2,5, professor. Então, como é que vai ficar aqui, professor? Vamos lá? O comprimento dessa pista, ou seja, a distância que eu percorro para dar uma volta completa, vai ser 2, que é da fórmula, vezes o pi vezes o raio, que é 2,5 quilômetros. Façamos a conta. Antes que alguém me pergunte, professor, o senhor não vai substituir o pi por 3,14? Não? Não. Como assim, professor? 150, Gabriel? Não entendi. Como assim? Ah, já entendi. A pista toda, né? Entendi. Professor, 2 vezes 2,5, o comprimento, professor, vai dar exatamente 5 pi quilômetros, professor. Essa é a distância que o piloto percorre em uma volta, professor. Sim, novamente. E o senhor não vai substituir, professor, aquele pi por 3,14? Não? Não. Por quê? Olha a pergunta, gente. Você está vendo na pergunta, em alguma parte dela, ele pedindo que você use o pi valendo 3,14? Não, não, professor. O que isso significa? Significa dizer que você pode deixar a sua resposta em função de pi, professor. Então, em uma volta, o carro, professor, o piloto, vai ter percorrido uma distância de 5 pi quilômetros. Você faz a conta e só é colocar o pi no finalzinho. Professor, só que ele quer que o senhor ache em 30 voltas. Professor, se o senhor já sabe que em uma volta, professor, ele percorre 5 pi, em 30 voltas, você vai pegar o 5 pi, multiplicar por 30. Professor, professor, a distância percorrida nas 30 voltas é 150 pi quilômetros, professor. Professor, essa seria a distância percorrida, professor, nas 30 voltas. Professor, mas espera aí. Eu deixo a resposta desse jeito? Sim, você deixa a resposta desse jeito. E se eu quiser fazer a conta? Não, se você quiser, não tem problema. Você pode fazer 150 vezes o valor do pi. Quanto é que vale o pi aproximadamente, professor? O pi aproximadamente vale 3,14. Então, você vai pegar 150, multiplicar por 3,14. Você bota o igual, você põe um til, assim, professor, em cima do igual, justamente para dizer que o resultado não é um resultado exato, é um resultado aproximado. Então, 150 vezes 3,14 dá aproximadamente 471. Caramba, professor! Quer dizer que esse piloto, quando ele deu 30 voltas nesse circuito, ele percorreu exatamente 471 quilômetros. Prof, prof, grande, quase a metade da distância, Gabriel, quase a metade da distância aqui de Teresina aí para a tua cidade aí no Pará, Gabriel, quase a metade, ó, dá mil quilômetros, não é isso? Pelo menos quando eu fui, a última vez que eu fui, deu 998 quilômetros até Ananideua, aqui de onde eu estava, da minha casa até Ananideua, deu 998 quilômetros. Quase, quase. Eita, o cara rodou, você já pensou, rapaz, como é que ele não ficou aí, professor, cansado, nesse circuito, nessas provas, para percorrer toda essa distância? Todo mundo que está acompanhando, entendeu a questão? Professor, eu acho que foi tranquilo. Eu precisava saber o quê, professor? Eu precisava saber da fórmula do comprimento da circunferência para resolver questões como essa. Tem mais? É só o que a gente trouxe, professor. Vamos ver aqui, professor. Quantos metros de arame... Opa, questão de cerca, questão de cerca, professor. Quantos metros de arame serão necessários para cercar uma área retangular de dimensões 15 metros e 20 metros? Sabendo que o proprietário irá fazer uma cerca com cinco fios de arame, que a gente chama de perna. A cerca vai ter três pernas de fio, professor. Ah, professor, eu gosto. Eu já criei o hábito de fazer desenho. Eu vou fazer aqui o terreno, professor. Um terrenozinho retangular. Ele disse que o terreno retangular tem dimensões 15 e 20. Vou dizer que aqui é 20 metros. Que aqui é 15 metros. O que eu já posso concluir? Que aqui em cima também é 20 metros. E aqui do lado, professor, é 15 metros. Se o senhor for cercar, professor, se o senhor pegar uma bola de arame e o senhor começar a dar uma volta com essa bola de arame, professor, o senhor vai pegar a perna de fio aqui, ó. Vai gastar 20 metros aqui, 15 metros aqui, 20 metros aqui e 15 metros de novo. Ou seja, se o senhor contornar este terreno, o senhor vai estar percorrendo uma distância de exatamente quanto, professor? 70 metros, não é isso? Então, se eu fosse desenrolando o arame, professor, quando eu desenrolar o arame e der uma volta completa, eu já gastei quantos metros de arame, professor? 70 metros. Esses 70 metros não é o perímetro do terreno? O perímetro não é a distância que eu percorro para dar uma volta completa? É, professor. Então, para o senhor fazer essa cerca, para o senhor fazer essa cerca, professor, eu ainda vou tornar a questão mais interessante. Vou tornar mais interessante. Vou botar aqui, ó. Sabendo que o metro do arame custa um real e oitenta centavos. Eita arame caro, pai! É inoxidável, meu amigo. Não enferruja o bicho, não, aqui. Tem garantia de 10 mil anos. É um e oitenta, professor. Eu quero saber quanto que eu vou pagar para construir essa cerca. Desconsiderando o gasto com as estacas. Vamos dizer que as estacas eu mesmo cortei lá e eu só vou gastar com arame. Quantos reais eu vou gastar de arame? Olha, para tornar mais elegante a questão. Quantos reais eu vou gastar de arame, professor, para cercar esse terreno? Professor, primeiro vamos achar o perímetro, né? Professor, o perímetro, facinho, facinho, soma todos os lados. Professor, vai ser 20, mais 15, mais 20, de novo, mais 15. Professor, o perímetro. Vai ser quanto, professor? 70 metros. 70 metros é o que a gente gasta para dar uma volta, não é verdade? Tá, professor. Mas, a cerca, ele falou para mim, que a cerca aqui é uma cerca com 5 fios, professor. O que é que eu faço agora? Professor, o senhor vai lá, multiplica, professor, esses 70 por 5, professor. Multiplica este 70 por 5, professor. Quer dizer, professor, que só de arame, o senhor vai precisar, 70 vezes 5, 350 metros de arame, professor. Para cercar esse terreno, para cercar esse terreno aí, professor, com uma cerca de 5 fios, o senhor vai precisar de 350 metros de arame, professor. Agora, eu criei lá uma pergunta a mais. Eu quero saber quanto que o senhor vai gastar, professor. O senhor disse que o metro, o metro, eu achei que foi barato agora, porque tudo aumentou. O metro ali, tá 1,80. Vou aumentar, vou aumentar, professor. Achei muito barato. Achei muito barato. Eu vou dizer que o metro deste fio, professor, tá 3,80, professor. 3,80. Tá no rumo agora, do preço real. 3,80, o metro desse fio, ó. Quanto é que eu vou pagar? Pagar. Agora, eu quero saber quanto que eu vou pagar. Professor, o senhor vai pagar o valor pago? A questão não pediu, não. A gente é que tá criando aqui pra deixar a questão mais bonita, mais elegante. Professor, é 3,80 por metro, né, professor? Então, a gente vai ter 350 metros, vezes, professor, 3,80 reais. Qual que vai ser o valor total pago aí, professor? Correu juros, né? Tá tudo aumentando, Gabriel. 350 metros, faz a conta aí. 350 vezes 3,80. Prof, gastou um dinheirinho, professor. O senhor vai gastar 1,330 reais, professor. 1,330 reais, professor. Pra cercar este terreno, professor. 1,330 reais pra cercar esse terreno. É porque esse aqui é um filme galvunizado, no enferrujo. É caro mesmo, é caro. Vocês entenderam? Posso passar pra outra? Querem fazer questionamentos? Tamo aqui, só aguardando. Tô aguardando. Tô acompanhando vocês pelo YouTube. Tô acompanhando vocês pelo IPTV. Qualquer dúvida, é só você passar lá. Professor, digita. Você que tá na escola, pede pro professor mediador colocar a sua pergunta. Ou, se você também puder ter acesso ao computador, você vai lá no computador. E você mesmo digita direitinho. Professor, me explica de novo isso. Não entendi este detalhe. Que a gente vai conversando até esclarecer todas as suas dúvidas. Então, vamos que vamos. Professor, terceira questão, professor. Terceira questão. O que é que ele quer que a gente calcule agora? Perímetro, professor. Vamos treinar? Aqui, meu amigo. Até qualquer um que tenha perdido as aulas, consegue, a partir da aula da nossa revisão de hoje, consegue entender o conteúdo. Professor, faça o desenho das seguintes figuras planas e calcule seu perímetro. Professor, precisa ficar bonito o desenho? Eu não sei desenhar direito, não. Não, gente. Você precisa saber fazer um esboço. O que é que é um esboço? É uma figura parecida com o real. Então, aqui, eu vou fazer um esboço, professor, de um retângulo. Professor, eu preciso pegar uma régua, botar o tamanho certinho, 28 metros? Não, gente. Faz só um retângulo qualquer. Aqui, professor, fiz um retângulo. Olha, está lindo e maravilhoso o meu retângulo. Ele disse que as dimensões desse retângulo eram 28 metros de comprimento por 14 metros de largura. E ele pediu, acha para mim o... Ah, professor, esse aqui é um dos assuntos mais fáceis que eu tenho. Não esqueço mais nunca. Para achar o perímetro, professor, é só somar todos os lados. Aí, você pode se utilizar da soma e, caso queira, você também pode se utilizar da multiplicação para algumas situações. Por quê? Se aqui embaixo é 28 metros... Lá em cima também é 28 metros, professor. Se ali do lado direito é 14 metros, aqui do lado esquerdo também é 14 metros. Então, a gente tem que o perímetro pode ser, professor, 28, mais 28, mais 14, mais 14. Ou, professor, o senhor pode fazer 2 vezes 28, mais 2 vezes 14, professor. Professor, 2 vezes 28 dá 56, mais 2 vezes 14 dá 28. Logo, o perímetro, ou fazer sua soma, ou fazer. Ficou bonito o meu retângulo, Gabriel. Também achei, também achei. 56, professor, mais 28 vai dar... Deixa eu ver. 70, 50 com 20 dá 70, 6 com 8 dá 14. Certinho, professor. Professor, o perímetro deste retângulo que vocês estão visualizando, que eu acabei de desenhar aqui, vale exatamente 84 metros. Novamente, não confundam perímetro com área. Perímetro é só o contorno. Perímetro é só a soma de todos os lados. Quando eu estou falando de polígonos, quando eu estou falando de figuras planas, onde as linhas, professor, são segmentos de reta. Já se tratando-se de circunferência, para acharmos perímetro, eu tenho que recorrer a uma fórmula. Professor, faz mais aí. Letra B. Eu quero que o senhor calcule agora o perímetro de quê, professor? De um quadrado. Aí, ó, lógico que eu tenho que saber o que é um quadrado. Professor, o quadrado eu conheço. Quadrado é um polígono que tem quantos lados? Professor, o quadrado é um polígono que tem exatamente quatro lados, professor. Mas não é um polígono qualquer, professor. O quadrado, ele tem os quatro lados iguais, professor. E ele disse que cada lado é 6,5, ó. Então, aqui também é 6,5 centímetros. Aqui é 6,5 centímetros. Aqui é 6,5 centímetros. Professor, como é que o senhor vai fazer para achar o perímetro? Posso achar este perímetro pela soma ou pela multiplicação, já que o quadrado, por ter todos os lados iguais, eu posso pegar apenas um de seus lados e multiplicar pela quantidade, não é verdade? Então, o perímetro, professor, pode se dar pela soma 6,5, mais 6,5, mais 6,5, mais 6,5, professor. Que dá exatamente quanto? Professor, se o senhor somar, vai dar exatamente 26 metros. Ou, eu posso ser mais prático, professor. 6,5 vezes 4, professor. Que vai continuar dando 26 metros. Isso, Gabriel. Pela multiplicação é mais rápido. Agora, há quem diga, não, professor, eu prefiro fazer somente pela adição mesmo, porque eu acabo me atrapalhando, mais ou menos isso, não é? Você entendeu, não é? Certeza? Vamos que vamos. Está finalizando a primeira aula de hoje. Já, já a gente traz mais atividade para vocês. E a gente vai aumentar o nível de cada uma dessas questões. Por isso que eu fico insistindo. Se está com alguma dúvida, se não entendeu qualquer detalhe, inclusive das contas da parte operacional, a professora, eu não sei fazer aquela multiplicação ali, o senhor pode fazer ela passo a passo? É só o senhor pedir aí, ó, no chat, para a gente. Beleza? Professor, faz aí mais uma. Letra C, professor. Eu quero que o senhor calcule para mim o perímetro de um losango, professor. Agora, o problema aqui, sabe qual foi a dificuldade da outra turma? A outra turma disse para mim que não sabe como que é o polígono, como que é a figura. O centímetro, foi? Deixa eu ver lá. Ah, realmente, eu botei metro. Ó, bem, bem, bem observado, Gabriel. Desculpa aí, gente. Botei metro. A unidade não era metro, era centímetro, centímetro. Obrigadão, Gabriel. Se os lados estavam em centímetro, o perímetro, obrigatoriamente, tem que estar em centímetro. Se o lado está em metro, o lado em metro. Se o lado está em quilômetro, o perímetro também vai dar em quilômetros. Professor, losango. Professor, losango é só lembro de festa junina. Eu sei que já acabou o mês de junho, a gente já adentrou ao mês de julho, professor. Mas o losango, professor, lembra o balão de São João, mas lembra sabe o que também? Pipa, professor. O losango, professor, lembra muito pipa, professor. E o losango, ele tem uma característica muito parecida com o quadrado. Sabe qual que é a característica dele, professor? O losango, ele também tem os quatro lados iguais. Ou seja, esse losango, disse que o lado dele é oito metros. Então, todos os outros lados serão oito metros, professor. Então, já posso fazer o perímetro dele. Perímetro do cara aqui, professor, vai ser oito. Mais oito. Mais oito. Mais oito. Professor, faça pela multiplicação. É mais fácil. É mais rápido. As rabiolas. É, eu ainda não aprender. Aqui eu também falo. Aqui no Piauí, a gente fala. Gabriel, rabiola, papagaio, pipa. Agora, essa... Cângulas aí, não. Cângulas, nunca, nunca nem vi. Nunca vi esse aí, não. Esse aí só por aí mesmo. Só por aí. Nunca tinham visto esse daqui por aqui, não. Prof, oito mais oito, dezesseis. Mais oito. Vinte e quatro. Mais oito. Trinta e dois. Trinta e dois o quê? Agora sim. Este aqui é metro, professor. Ou, ao invés de nós termos feito a soma, professor, oito vezes quatro. Aí eu teria que ser bom em multiplicação. Eu teria que saber a tabuada de multiplicar do oito ou do quatro. Não é isso? Professor, quatro vezes oito. Ó, sei tabuada de multiplicar. Consigo chegar mais rápido no meu resultado. Foi tranquilo? Até agora está tranquilo? Vamos nós, professor. Vai mais. Calcula para mim, professor, o perímetro. De um triângulo isósceles. Ao mesmo tempo que nós estamos aprofundando o estudo do perímetro das figuras planas. Eu quero que vocês observem a questão das nomenclaturas. E o reconhecimento visual de cada uma das figuras que estão sendo apresentadas. Essas nomenclaturas, elas estarão presentes dentro de outros segmentos da geometria plana. E se faz necessário que vocês compreendam. Quando eu informo para vocês que eu tenho um triângulo isósceles, é para você imaginar, já de cabeça, como que é a imagem desta figura e as características particulares dela. Tipo, triângulo, professor. Eu sei que é um polígono de três lados. Triângulo. Eu sei que é um polígono de três lados. Mas não é um polígono de três lados qualquer, professor. O triângulo isósceles, professor, é aquele triângulo que tem dois lados iguais, professor. Esse lado é igual a esse. E dá para você perceber pelas dimensões. Aqui é três centímetros. Aqui é três centímetros. Logo, o lado que sobrou, cinco centímetros, que é o lado diferente. A forma que nós temos para calcular perímetro é que não muda. Por quê, professor? Quando eu falo de perímetro, professor, eu sei que é só somar todos os lados. Então, vamos nós. Três mais três mais cinco. Professor, três mais três, seis. Seis mais cinco, onze. Onze o quê? Centímetros. Medida de comprimento. Eu acho que hoje ninguém sai com dúvida de perímetro, não. Não é verdade? Com certeza não, professor. E aí, professor, o que a gente tem mais para a gente estar observando aqui? Prof, na nossa situação aqui, está faltando, professor? A gente falar um pouquinho, sabe de quê? De um triângulo equilátero. Falei do triângulo isósceles. Você lembrou? O isósceles é aquele triângulo, professor, que tem dois lados iguais. Professor, e quando é que o triângulo, professor? É um triângulo equilátero. Ah, professor, realmente, eu acho que o senhor comentou. Quando nós tivemos aula de triângulo, o senhor deu duas classificações para a gente. O triângulo classificava-se quanto aos lados ou quanto aos ângulos, professor. Quando é que o triângulo era isósceles? Professor, o triângulo é isósceles quando, professor, ele tem os três, três, gente, lados iguais. Esse lado é igual a esse, é igual a esse. Logo, 4,2 metros, 4,2 metros, 4,2 metros, professor. Soma, perímetro. Vai ser 4,2, mais 4,2, mais 4,2. Professor, vai dar quanto o perímetro aqui? O perímetro, o senhor vai dar 4, 4, 4 vezes 3, 12. Professor, dá exatamente 12,6 metros. 12,6 metros seria o perímetro do nosso triângulo equilátero. Professor, como todos os lados eram 4,2, o senhor podia ter feito assim. O perímetro era só 4,2 vezes 3. Era mais rápido. Dava o mesmo resultado, 12,6 metros. Vocês entenderam? Certeza? Prof, então faz o seguinte, dá outro exemplo para mim. Pode ser? Dá outro exemplo para mim. Já fiz de letra E, professor? Olha só. De perímetro, professor. Já entendeu tudo de perímetro? Aí, durante as aulas, professor, a gente tinha dois tipos de medidas para estar trabalhando. A gente tinha a medida do perímetro, que era relacionado só à soma de todos os lados. E a gente tinha a medida de superfície. Nesse caso, já relacionado, professor, ao tamanho da figura e não só ao contorno. Professor, a diferença da medida de superfície, professor, para a medida de comprimento, que é o perímetro, é que para calcularmos superfícies, professor, para calcularmos áreas, eu preciso que você aprenda fórmulas. Cada figura plana vai ter a sua fórmula para o cálculo da área. Basta que você memorize cada uma delas e com o tempo aprenda. Aprender. Nada de decorar. Por quê? Porque eu vou usar este ano, no próximo, no próximo. Todas as avaliações externas vão precisar de perímetro área. Posso contar que vocês vão aprender. A gente vai dar uma pausazinha super rápida. Pausa, não é intervalo, tá bom? A gente volta já já para trabalhar com medidas e cálculo de áreas. Até daqui a pouquinho.